Exatamente isso aí que você falou. Se a gente, né, tem capacidade... Mas aí, cara, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Pega lá 1.500 anos atrás. Os caras não viviam de boa lá na Europa? Então por que, cara, que a gente vai... Porque eles gastavam uma grana pra atravessar o oceano. Não, e eles fizeram essa merda toda por muito menos. Não era pra poder sobreviver à espécie. Era pra conseguir um tempero. Não, cara, mas tudo bem. Eles saíram da Europa com tempero. Por que a gente não planta, arruma um jeito de plantar um tempero novo na Europa em vez de pegar o navio, cara, e enfiar aqui no meio desse... Ó, eu não tenho nenhum problema com a gente ir pra lá na nave generacional e foda-se, tá ligado? Meu ponto é, essa nave aí, ela precisa ser muito foda, auto-sustentável, gerar energia, não pode precisar de uns combustíveis, assim, complexos, eu imagino, ou a gente tem que ser capaz de fabricar lá dentro da nave a porra do combustível. Auto-sustentável. Máximo. Auto-sustentável em todos os sentidos, pra caralho. Tá, então a gente consegue fazer essa nave.